Abertura 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 O que o maior é o senhor? O senhor? O senhor? Aí... É só isso aí, senhor Vamos, vamos, vamos Vem aí, bora, bora Não, vamos, vamos Vamos, vamos 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 . 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 Cura! 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 Olha o cara que tá aqui! Fala aqui, velho! Fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala, fala! Ferraram atrás, hein? E aí, cara, e aí Vai, irmã Vai, irmã Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, não, não Vamos lá 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 Caralho, bota! Já te apariu, já te apariu Caralho, bota! Caralho, bota! Caralho, bota! Aí, 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 aí Vamos, 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 né? Boa, vai, já! Isso, bota, bota, bota! Boa, boa! 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 Boa, boa! 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.